Olá pessoal, bem-vindos a mais um vídeo. Hoje trago-se então aqui a edição especial do Beyond Duas Almas, totalmente em português. Antes então de abrir aqui, eu queria dizer o que é que traz a edição especial. Traz uma cena extra de 30 minutos para jogares, vídeos de making-of do jogo, claro. A banda sonora oficial do jogo, tema dinâmico e avatares. Vamos então abrir. Vamos ver o que é que está aqui. Vamos então tirar a capa de plástico. Então podem ver agora a capa do jogo, a metálica. Vamos então abrir. Aqui então está o CD e o manual do jogo. E também vem aqui o código promocional, que é só colocar na PSN e teremos então acesso aos conteúdos exclusivos da edição especial do jogo, aqueles conteúdos que eu disse no início do vídeo. Bom, já acabei então de mostrar a edição especial. Espero que tenham gostado. Um abraço a todos e até ao próximo vídeo.